Música Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, quem acompanhou aí, fazendo a revisão na SLC Eu fiz o primeiro vídeo desmontando o radiador e a bomba d'água Daí eu fiz o próximo e fiz a montagem Só fiz a montagem da bomba E o próximo eu tinha prometido, era só o radiador, né? Fiz duas montagens Pra não ficar... É o tempo corrido, né pessoal? Daí a gente vai fazendo um pouco por vez Que nem hoje choveu Tá molhado, não tem outra coisa pra fazer Tá molhado, é só lida com as vacas Daí sobrou uma meia hora aí Vou fazer a montagem do radiador Só falta isso Porque semana que vem eu vou começar Vamos fazer a dessecação na veia E vamos fazer a colheita Daí eu vou filmar pra vocês Beleza? Vai ter também vídeo do Telezão aí Ó, já tá engatado o curvisador Vamos fazer a dessecação nas áreas do plantio de milho E vai ter bastante coisa legal aí pra vocês acompanharem no canal Beleza? Então agora eu vou montar o radiador pra vocês verem como é que é Vou mostrar onde foi arrumado Onde que o piazão soldou, né? Beleza? Antes de começar o vídeo Quem não é inscrito, se inscreve no canal E deixa o like, ó Pessoal, então é o seguinte Eu vou mostrar aqui pra vocês Quanto o buri lá Soldou Eu tinha falado aqui, né? Que era só aqui Quem lembra? Quem acompanhou o vídeo Que era, tava lascado aqui o cano, né? Bem no fim não era só aqui, ó Ele fez a solda de oxigênio Daí aqui também no canto tava furado Aqui em cima A tampa nova foi apanhada Essa aqui é a tampa nova Aquela lá não tinha mais a borracha aqui E a mola Daí tava segurando a pressão da água, né? Onde é mais? Tava furado Aqui também, ó Ele soldou Aqui no canto Os quatro cantos tava furado Ele fez uma lavagem Lavou melhor lá, né? Porque eu passei em casa A ar e não ficou bem limpa, né? Dele lá ele tinha as máquinas, né? E fez tudo que era preciso fazer E era os quatro cantos Que tava furado Do radiador Bichão, hein? Agora eu vou levar lá Em cima da máquina E vou Começar a montar o bichão Beleza? Piazada, preso num... Dianho pesado Piazada, preso num... Sozinho é fácil A cara daqui Deixar o braço Esse aqui é facinho, né, pessoal? Não tem segredo, não O radiador só Dois patinhos lembrancos Em cima ali A firma 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 Então, pessoal, já põe aqui, só tem uns papis ali, embaixo ali tem mais dois, põe as mangueiras e depois a gente tira a água, mas vou mostrar a vocês as mangueiras, o que foi pegado, deixa eu abrir aqui a caixona, foi pegado duas mangueiras novas, essa aqui, que tem uma mola dentro e esse aqui, e as braçadeiras, o radiador e a tampa lá em cima que vocês viram já, esse aqui não tem segredo, só montar. Tchau, tchau. Pessoal, é o seguinte, deu um biote, o cara lá, o piazão lá me montou errado aqui, vocês estão vendo esse parafusinho aqui, essa parte tinha que ser para baixo, que dava certo nesse buraco aqui, esse do filtro lá, ele põe o virado para cima, mas é, agora vou ter que desmontar aqui, tivesse o parafuso e desvirar, uns do céu, tivesse visto antes, mas eu não vi, mas é uma bosta, agora vou tentar ver se eu consigo tirar aqui, só aqui não precisar tirar de volta, daí me ficou morto, vamos ver o que vai dar. Tchau. 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 Pessoal, então, terminei de montar aqui, depois desmontei de volta, que vocês viram essa lata aqui com o piazão pensada, que não estava certo aqui. Aqui eu não fechava, ah esqueci de apertar, depois eu aperto, não dava certo o filtro do ar, desvirei, deu boa ainda, tá montadinho as mangueiras, aqui em baixo também as mangueiras, tudo certo, agora falta põe a água e ligar bicho, mas agora eu vou, não vou conseguir pensar da põe a água, vou deixar para amanhã, mas vai estar no mesmo vídeo, beleza, amanhã vou põe a água na bichona e ligar. Pessoal, então é o seguinte, eu vim apanhar descendo a água, foi, 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 esse balde é cheio de água, 20 litros, e uns, foi acho uns 22 litros de água mais ou menos, aqui dentro, mas eu creio que a hora que ligar o motor vai uns 25 litros de água, bem certinho, porque, dentro do motor está seco né, porque eu tirei a bomba da água, daí eu acho que vai uns 25 litros de água, depois que ligar o motor, então pessoal, deixa eu pegar a lanterna pra vocês, ahn, aqui ó, agora vocês vão ver bem, as mangueiras aqui ó, vocês estão vendo ó, foi uma punhada nova, tá tudo instaladinha, aí embaixo também, as floreia, as floreia, ponta aqui, eu montei, que não deu tempo de vir, eu retornei aqui no outro dia, montar agora, põe a água, e agora eu vou ligar ela, ver se tá tudo certo, vocês vão ver aí, beleza, agora é só ligar a bichona, ó o motorzão da bicha, é o mesmo motorzão da bicha 1113 de Massarico, não é turbinado, nada, cá do chão, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, estão vendo, agora sim né, 352, ali o número do tipo do motor, o número do motor, e tal, 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 mas a potência desse motor aqui é 130cv, beleza? agora eu vou ligar o bichão lá, pra ver se ronca mesmo então, vamos lá, 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 . 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 Não tem tempo de arrojar agora Olha só que show de bola né? Chega subiando O ventinho né? A moto jogando a pista O filtro do ar É esse aqui ó Ela puxa o ar pra Enfriar o motor E aqui o filtro do ar Tudo mal E aqui o fio Bom pessoal, aqui está molhado com a água ali em baixo, na hora de apanhar em cima E aí, está molhado ali, mas se não, não estava dando nada, está 100% Então pessoal, eu vou encarar o vídeo por aqui, agora é uma entrada e acabou, olha a minha profissão aqui, olha aí, acabou a ver, é só trabalhar com a pessoa Se tornou 100% e agora é um vídeo por aqui pessoal, se inscreva no canal e ative o canal, beleza? Obrigado, galera! Um grande abraço a todos e a próxima! Obrigado, gente! Alô, inatação!